Há séculos, os pajés equilibram a vida na terra, com seus cantos, rezas, curas e sabedoria. Sua própria ciência e filosofia. Assistimos hoje ao crescimento de perseguições contra os pajés, sobretudo de missões protestantes. Entendendo que quem não se converter, irá arder no inferno que essa própria religião criou. Existe apenas um planeta e todos podemos viver nele. Livres do peso do racismo e do sexismo. Existem muitos mundos que convivem nas diferentes formas de habitar esse planeta. Assim disse um sábio pajé, a floresta é um portal cristalino e todos nós precisamos dela. Os espíritos da floresta estão bravos, pedindo socorro. Se os pajés acabarem, a gente não vai mais poder ouvir os espíritos da floresta. Antes que seja tarde demais, que o mundo esteja esvaziado de espiritualidade e o céu caia sobre as nossas cabeças. Mais pajé, menos intolerância. Mais pajé e menos intolerância. E quanto mais pajé, a gente tem mais vida. Viva o pajé! Mais pajé, mais céu, mais espírito, mais floresta, mais vida. Viva os pajés! Viva os pajés!